em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira, vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, está no ar, edição de número duzentos e onze do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Ano letivo dois mil e vinte e dois na rede municipal de ensino tem início previsto para março. Município e iniciativa privada entregam praça à população do Alto do Sumaré. Prefeitura anuncia a criação do programa Nota Mossoró, que premiará consumidores. Mais Mossoró! Está definido o calendário letivo da rede municipal de ensino para dois mil e vinte e dois, de acordo com o planejamento apresentado pela Secretaria de Educação e aprovado pelo Conselho Municipal, as aulas serão iniciadas no dia sete de março. O calendário segue até o dia vinte e oito de dezembro, quando haverá a divulgação do resultado final das avaliações. Serão, no total, duzentos dias letivos, distribuídos em quatro bimestres. Simbora Mossoró, aqui é trabalho e respeito. É obra por toda cidade e tudo muito bem feito. O programa mais calçamento chega a trinta e duas ruas contempladas com pavimentação, beneficiando vários bairros. A operação tapa buracos já passou por cento e cinquenta e oito ruas, totalizando setenta e oito mil metros quadrados de pavimentação. Isso é trabalho, isso é respeito. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró realizou na semana que passou a entrega da Praça Zilda de Lima Silva Oliveira, no residencial Cidade Alta, no bairro Alto do Sumaré. A obra é fruto de uma parceria entre a empresa Casa Nova Construções, que construiu a praça, e o município, que equipou e fará a manutenção do equipamento, como revela Rodrigo Lima, titular da Secretaria de Infraestrutura. A Prefeitura hoje assume a praça para sua manutenção, sua jardinagem, sua arborização. Então aqui é uma parceria muito importante para o município. Marcelo Conrado, diretor da Casa Nova Construções, falou da importância da parceria com o município. A nossa parceria, ela é muito produtiva, porque ela tem como objetivo maior as pessoas, né? As empresas têm o interesse de fazer o investimento e o que é positivo em tudo isso que a gente encontra na Prefeitura, a boa vontade de que as coisas andem, que as coisas funcionem. A Prefeitura de Mossoró quer o ouvir você. Você é usuário do serviço público, você servidor municipal. É a Prefeitura ainda mais perto da população. O Poder Executivo, por meio da ouvidoria geral do município, lança a campanha Fala Mossoró. É a maior consulta pública já realizada pela Prefeitura. Através de formulário digital disponível no site www.mossoró.rn.gov.br. Você pode avaliar os serviços oferecidos pela Prefeitura. Contribuir com sugestões, analisar o atendimento recebido em órgãos públicos e os gestores dos equipamentos municipais. Participe! A ouvidoria geral do município também está disponível no Mossoró Digital, ferramenta que aproxima ainda mais a gestão e os mossoroenses. Mossoró agora é digital. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró anunciou a implantação do programa Nota Mossoró, que prevê uma série de ações que irão movimentar a economia local e premiar consumidores, como destaca o prefeito Alisson Bezerra. Vai revolucionar o comércio mossoróense, o comércio mossoró de serviço muito forte, muito atuante, é uma das principais fontes de arrecadação para o município, consequentemente de geração de emprego, de oportunidades. O cidadão vai poder chegar no estabelecimento de serviços e a cada 20 reais que ele comprar, ele vai ter direito a um cupom. E nós vamos realizar sorteios. Michelson Frota, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, comemora a nova modalidade que deve aquecer a economia local através do comércio de serviços. A ação voltada agora para a nota eletrônica do Mossoró, eu acho que é bastante pertinente porque tira as pessoas da informalidade, né? E nós que fazemos parte da classe produtora através do Sistema S, principalmente o Sebrae, esperamos para ajudar e contribuir isso aí. E a gente só tem a comemorar com mais esse novo programa. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.